Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, você está no meu canal e hoje eu vou ensinar você a fazer um banner com o programa Banner Design Pro. Eu vou fazer um resumo breve sobre como usar esse programa só para você já ter um banner pronto, criar o seu banner. Aqui nessa opção Banner Zinzer, você escolhe o formato, o tamanho do seu banner. Eu vou deixar por padrão esse aqui mesmo. Aqui você pode escolher se você quer retângulo, você quer eclipse, eu prefiro retângulo, mas você pode mudar as opções depois. Aqui você pode escolher a imagem do seu computador, ou que é a imagem que você quiser, ou então você pode usar as imagens que estão liberadas. Eu vou usar uma imagem que está liberada. Ok? Aqui você pode também, se quiser deixar sem imagem, você pode colocar uma cor única ou um gradiente no seu banner. Aqui você coloca quantos quadros por segundo o banner vai ter. E aqui você coloca o link, se você quiser um banner em flash, em sfwhtml, você pode botar o link aqui. Eu vou deixar sem. E aqui se você quiser que abra em uma outra página. Ok? Se você colocar replay aqui, vai aparecer uma opção de replay no banner, no cantinho do banner. Eu vou deixar sem. Se eu marcar aqui, o banner vai dar replay automaticamente. Nessa opção aqui, eu posso escolher se o banner vai ter um botão de carregar, mas eu não quero. Certo? Se eu quiser escolher um banner pronto, depois é só mudar as letras. Eu posso escolher um banner pronto e depois mudar as letras. Mas eu não vou escolher um banner pronto não. Ok? Vou clicar ok. Aqui você pode ver que o background do banner apareceu aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma letra aqui. Vem aqui no T, adicionar texto, letra, eu venho aqui e edito, vou editar. E aqui, clicando aqui no cantinho aumento, deixo do tamanho que eu quero. Ótimo, eu já coloquei um texto. Certo? Aqui, é para você prever. Vou clicar. E olha só. Ele por padrão vai entrar assim. Certo? Ok. Por padrão ele entra assim. Então, eu já criei o meu texto. Eu vou colocar aqui o nome do texto. Coloque o nome do texto porque você vai precisar entender sobre isso. Certo? Ótimo. Eu vou colocar mais um texto. Eu vou vir aqui e vou escrever um texto aqui. Dicas para você. Dicas para você. Eu vou colocar aqui embaixo. Certo? Vou mudar o texto aqui. Vou mudar o texto aqui. Vou colocar dicas. Ótimo. Então, eu vou prever. Você vê que os dois entram juntos. Mas não é isso que eu quero. Depois eu vou mudar. Bom, aqui eu fiz a primeira parte colocando os textos. Agora, vamos entender essa parte aqui dessas ferramentas. Aqui eu posso adicionar uma imagem, se eu quiser. Eu venho aqui e procuro a imagem e coloco. Posso colocar um computador. Qualquer coisa. Nessa opção aqui, eu posso adicionar um símbolo. Que é o que eu vou fazer. Eu quero adicionar um símbolo. Eu vou vir aqui e vou adicionar um símbolo a ver com o meu banner. Eu acho que esse computadorzinho aqui está bom. Não, esse aqui. Eu vou clicar em OK. Então, aqui vai ter um símbolo. Posso diminuir o tamanho dele para se encaixar perfeitamente aqui. E eu vou prever. É bom sempre prever. Para ver como é que está vindo. Olha lá. Só que ainda não está como eu quero. Certo? Eu vou botar a letra tutoriais branca. Eu acho melhor. Então, eu vou clicar nela aqui. Vou vir aqui na cor. Vou colocar. Escolhi uma cor branco. E vou colocar branco. Certo? Aqui eu quero deixar preto assim mesmo. Então, tá. Eu já coloquei o meu nome. E as dicas para você. E o símbolo. Eu vou prever. E ele vai aparecer. Vindo da esquerda para a direita. Mas, não é o que eu quero. Então, agora nós vamos colocar os efeitos. Certo? Aqui primeiro você escolhe onde você quer colocar o efeito. Eu quero no computador. Eu vou vir no computador. Clicar no computador. E vou marcar as opções. Aqui é sombra. Se você quiser sombra na imagem. Eu quero. Aqui você pode mudar a rotação. Aumentar. Diminar o tamanho. Certo? Aqui é o blur. Que deixa meio embaçado. Não quero. Esse aqui é um contorno na imagem. Esses contornos só vai funcionar na letra. Em símbolos. Certo? Eu quero deixar sem contorno. E aqui. Você pode. Botar. Tipo. Outro contorno também. Tipo. Algo a mais. Sabe? Para acrescentar. Deixar sem. Eu vou. Fazer agora no texto. Eu vou botar uma sombra no texto. Eu vou mudar. A direção. Não quero deixar embaçado. Eu vou deixar vermelho assim. Se eu quiser aumentar aqui. Eu clico aqui. E. Eu vou subir um pouco a letra. Certo? Ótimo. Na parte aqui. Eu vou fazer. Um contorno branco. Ótimo. Vamos prever. Vamos prever. Vamos prever. E olha como está saindo. Ok. Eu quero. Eu quero. Que. Na transferência. Eu mudar algumas coisas. Eu quero que primeiro. O nome de polo apareça. E depois. Dicas para você. Certo? Então eu vou no nome de polo. Se as letras estiverem muito. Muito junto umas da outra. Você pode clicar aqui. E mudar aqui. Mais. Prático por aqui. Eu vou no nome de polo. E vou. Mexer nele. Mudar. A opção dele. O de polo vai aparecer primeiro. Então. Aqui eu não preciso mudar. Certo? Aqui são os efeitos. De esquerda para direita. Da direita para esquerda. E aí vai. Eu quero que ele apareça. Top. Ele vai fazer assim ó. De cima. Para baixo. Eu quero que ele faça isso. E aqui. É o tempo. Eu vou colocar. Rápido. Certo? Aqui você pode mudar. Quantos segundos você quer o tempo. Tá? Se você colocar aqui. Custom. E mudar aqui. Ele. Vai mudar de acordo. O que você escolher. Olha só. Aí tá vendo. Ele vai demorar para aparecer. Vai vir devagarzinho. Aqui. Mas eu quero rápido. Vou deixar. 1. Vou deixar. 2. Isso aqui. Esse tempo aqui. Não tem nada a ver. Com a ordem que ele vai aparecer. Mas a velocidade do efeito. Aqui é o efeito do meio. É na hora que ele desce. Agora. Ele vai ter um efeito. Então eu vou mudar esse efeito. Eu vou colocar ele. Hum. Esse aqui. E vamos ver como é que ficou. Ele brilha. Tá vendo. Uma luz verde. Não quero luz verde. Então eu venho aqui. Eu quero uma vermelha. Acho que combina mais. Muda aqui. Vamos ver o efeito. Um. Dois. E sai. Aí eu quero que pisque mais vezes. Você muda aqui ó. Vem aqui. Custom. E aumenta. Ele vai piscar mais vezes. Certo? Esse aqui é o efeito de saída. Esse efeito aqui é muito bonito também. Você vai vir no texto. Que você tá editando. Aqui ó. O texto que você tá editando. Efeito de saída. E você pode escolher. Efeito de saída. Que você preferir. Eu quero. Que ele saia. Eu quero. Assim ó. Esse efeito aqui ó. Eu vou colocar o tempo. E que ele sai em 3. Em 4 segundos. Vamos ver. E vai aparecer. Piscar. 2 vezes. 3 vezes. 4 vezes. E desaparecer. Certo? Ok. Então o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou mexer na outra letra. Dicas aqui ó. Certo? Na dicas. Eu falei pra você colocar o nome. Do efeito. Da letra aqui em cima. Por causa disso. Na dica. Eu vou colocar uma ordem pra ela. Vou vir aqui. E aqui depolo. Onde tá depolo. É a outra letra. Depolo. Que eu criei. Então a dicas. Vai. Entrar. Ele vai entrar. Quando depolo. Sai. Vamos ver. Depolo entra. Pisca. E depolo vai embora. E dicas entra. É assim. Que você faz um banner. No banner. Design. Design. E ele foi embora. Certo? Então. Vamos mexer na opção dessa letra aqui. Dicas. Aqui eu quero um efeito mais. Eu quero esse aqui ó. Vamos ver como é que é. Depolo. Vai piscar. Vai embora. Vai embora. Que é a primeira letra. A segunda vai entrar quando ele for embora. Como eu coloquei aqui. Vai piscar como. Com alerta. E vai. Sair. No meio. Então. Assim. Eu criei. O banner. Assim. Eu criei o banner. Eu coloco os tutoriais. O banner entra. Pisca. E sai. O banner. Aqui eu tenho a opção itálica. Aqui são opções que você pode mexer. Aqui você pode mudar a fonte da sua letra. Aqui você pode. Botar um link. Na letra. Aqui você pode colocar transparência. Forte ou fraca. Aqui você pode importar a fonte. E assim vai. Você muda a rotação. Um lado para o outro. Você pode. Mudar o espaço também. Para cima e para baixo. Você pode fazer muita coisa. Aqui ó. Gradiente. Se você quiser colocar um gradiente na sua letra. Para ficar mais bonita. Mudou o ângulo. Pinta de azul. Sobe aqui. Aqui. Certo. Ah. Mas a letra está atrapalhando ver a outra. Você vem aqui ó. Tira uma letra. Mostra. Tira tudo. E marca só o que você quer ver. Entendeu. Não tem um problema. Ótimo. Vamos prever. Aí ele está. Fazendo uma previsão. Ele pisca. E ele sai. Certo pessoal. Se você quiser colocar uma textura na sua figura. Você pode clicar aqui. Colocar uma imagem. Eu vou mostrar só o básico. Para você entender. Sobre o programa. Então. Eu fiz o banner. Eu controlei. Nas dicas aqui. Eu controlei. A saída. Eu deixei a saída. Vou deixar a saída mais lenta aqui. Custom. Avança. E. Aqui no efeitos. Eu vou colocar um efeito. Sobre essa letra. Uma sombra. Para ficar bonitinho. Né. É aqui. Prioridade. Eu vou botar um arco nela. Você pode clicar aqui. Que ele vai virar um arco. E aqui você mexe no ângulo desse arco. Tá. Dicas para você. Não gostei não. Vou botar o normal. Ótimo. Vamos prever. Depolo. Para esse computador. Dicas para você. Eu vou colocar esse computador aqui. Batendo. Também. Piscando também. Então eu venho aqui nessa imagem do computador. Efeito. E procuro. Transição. Quer dizer. E eu venho aqui nessa do meio. E escolho uma. Diferente. Esse aqui. Parece um coração batendo. E vou colocar. Ele por. Cinco. Seis segundos. Vamos lá. Você tem que tomar cuidado na hora de você colocar o efeito. Para ele usar o efeito até a última letra aparecer. Se não ele vai parar. Olha lá. Ele vai piscando. Ele foi embora. Ah. Eu não quero que a letra vá embora. Eu quero que a letra fique. Então você vem aqui. Nessa opção de sair. E desmarca. Vamos ver. A letra vai entrar. A imagem vai entrar. O que é que a imagem fique? A imagem entrou. A imagem está piscando. A letra aparece. Dicas para você. A letra vai embora. E. Bem devagarzinho. Como coloquei. E o computador fica. Piscando. Aí como reiniciou o banner. Ele vai entrar de novo. Se você não quer que ele entre. Quer que ele permaneça aí logo. Já desmarca aqui também. Ele vai permanecer. Vamos lá. Vamos ver. Ó. Ele piscou já. Já está aí. Vai piscar depólio tutoriais. O depólio tutoriais vai descer. E vai vir dicas para você. O computador. Você vê que ele parou de piscar. Você tem que aumentar o tempo. Aqui ó. O efeito dele. Vamos de novo. Eu estou quase terminando. Pisca. Depólio tutoriais entra. Pisca. Depólio tutoriais vai embora. Vem dicas para você. E vai piscar rapidinho. Junto com o computador. Dicas para você vai embora. Pode aumentar mais ainda. Depois do tamanho. Da piscagem aqui. De 13 segundos para mais. E vai reiniciar de novo. Certo. Então é esse segredo. Para você usar o banner. Agora. Você vem aqui. E salva. Você vai salvar aqui ó. Publicar. Ou aqui. Antes de salvar. Eu quero colocar um efeito no banner. Posso vir aqui. Efeito ó. E escolher um pássaro voando. O pássaro vai passar no banner. Olha lá. Eu vou empiriquitar o meu banner aqui. Para você entender. É o pássaro passando. Certo. Ok. E posso vir aqui e colocar. Isso aqui é para mudar o banner né. E posso vir aqui. E colocar o botão. Se você quiser colocar um botão. Certo. Um botão. Você vai colocar um botão no banner. É a mesma coisa. É. Eu quero. Aqui eu posso colocar um botão. E mudar a cor. Escolhendo uma cor. Sabe. Hum. A cor que eu apertar aqui. Vai aparecer lá. Tá vendo. Aqui eu posso. Colocar um. 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 Outro banner. Eu vou passando aqui. Para te mostrar. Isso aqui são formas geométricas. Esses. Esses são. Alguns efeitos. O básico é isso. Tá. Então. Agora eu vou salvar. Vou salvar o imagem. vamos ver como é que ficou, é bom você ver muitas vezes tá, então tá, aí vem o pássaro, o pássaro vai vir, vai passar, o banner tinha que ser maior, o pássaro ficar legal né, mais, dicas para você, e ok, eu venho aqui, publico, escolho o formato que eu quero, isso aqui é para site, ESWF, que é o formato em flash, que você vai ter que converter, na tml, gif, que você pode botar em qualquer, é uma imagem gif, qualquer lugar, eu gosto de usar muito, depois é só colocar um link no gif, lá no site, e a vi, eu vou escolher gif, eu venho aqui, publicar, eu vou escolher, salvar onde eu quero salvar, na área de trabalho, banner dicas, e vou salvar, e vou salvar aqui, aí você aguarde, ele renderizar o seu banner, vai aparecer aqui, você clica ok, e vamos lá ver o banner, aqui está o meu banner, aqui está o meu banner em gif, eu vou abrir aqui para mim ver, eu vou abrir ele com o navegador, olha só, você pode mudar a velocidade lá, com a opção, eu gosto de deixar rápido, para não pesar muito a página, o banner não ficar muito grande, sabe, espero que tenha gostado dessa dica, cada dia que a gente vai postando, a gente vai resumindo um programa para você, eu vou estar postando aqui vários programas, para você aprender a usar, eu vou resumir o máximo possível, porque a pessoa, ela entra querendo aprender alguma coisa, e ela precisa de dinâmica, entendeu, por isso que o meu canal não tem introdução, nem nada, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, compartilhe, e comente qualquer dúvida no comentário, valeu, e até mais.